Moradores denunciam riscos na rede elétrica na comunidade rural do Itaqui, em Guaraqueçaba. Acompanhem esta reportagem. Desde já, deixe nos comentários de onde você nos assiste. Marque também seus amigos e seus contatos para acompanhar contigo esta reportagem. No último final de semana, a equipe da produção da Rádio TV Guará recebeu uma série de mensagens de moradores da comunidade rural do Itaqui, em Guaraqueçaba. Foram muitos, muitos chamados desses moradores. Dentre as mensagens de WhatsApp, eles alegam que, devido a adversidades climáticas, algumas palmeiras reais e palmeiras russara, que são vegetação típica da região de Guaraqueçaba, acabaram voando e parando nos fios na rede elétrica que passa em cima de uma estrada vicinal, por onde crianças, inclusive, andam para ir à escola. Segundo os diversos moradores que entraram em contato com a produção, eles já tentaram falar com as autoridades competentes, com o Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Guaraqueçaba e também com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, e não estão tendo uma resposta plausível. Desesperados, para que a solução, para que haja uma solução, um problema, eles procuraram, então, a imprensa e nos enviaram, inclusive, imagens da situação. Vejam, ali estão os fios da rede elétrica e um emaranhado de vegetação. Então, realmente, a qualquer momento, pode causar a ruptura desses fios. Segundo eles, tem um trecho ali que aparece até o tronco da Palmeira Jussara. Então, eles estão temerosos de passar pela região e é necessário que a população passe por essa região para ter acesso à escola, igreja e demais serviços, né? Comunidade Básica de Saúde, mercados, enfim. A comunidade rural do Itaqui, ela está localizada a cerca de 14 quilômetros da PR-405, que faz a ligação entre o município de Antonina e Guaraqueçaba. A Rádio TV Guará e QAP Litoral Notícias entrou em contato com a gerência da Copel, que nos encaminhou para a subdivisão do litoral. Toda essa demanda foi repassada por meio do WhatsApp institucional da Rádio TV Guará, diretamente para os responsáveis da Copel, porém, até o momento desta reportagem, nós não obtivemos resposta. Foi também encaminhado mensagem para o WhatsApp da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, que consta no site da Prefeitura. Porém, as mensagens não estão chegando. Não sabemos se por uma falha técnica no aplicativo da Prefeitura ou se novamente bloquearam a imprensa local. Fato é de que a população necessita não somente de uma resposta, mas também de uma solução para o problema. E você, que acompanha a Rádio TV Guará e QAP Litoral Notícias, não deixe de nos enviar as suas mensagens de áudio, texto e também imagens para o WhatsApp da produção, que é o 419-9733-4781, esse número que passa aqui embaixo na legenda. A imprensa respeita a Constituição no seu artigo 5º, inciso 14, que é o sigilo de fonte. Então, se você quiser passar alguma informação e, porventura, não queira se identificar, a sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo. Esperamos, em breve, trazer uma resposta das autoridades e uma solução para os moradores da comunidade rural do Itaqui, em Guaraqueçaba, que vem sofrendo não somente com esse descaso, mas também com o descaso da estrada, das escolas, da saúde e tantas outras demandas que a imprensa tem recebido dessa, que é uma das maiores comunidades rurais dentre as 19 comunidades rurais de Guaraqueçaba. Tenham todos um bom dia e continuem acompanhando as notícias pelo QAP Litoral Notícias, Rádio TV Guará e demais páginas que contribuem com a informação, tanto no Facebook, YouTube, Instagram e site oficial, também com o aplicativo. Elayne Laufer, a voz de Guaraqueçaba Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba QAP Litoral Notícias, informação com credibilidade o P allergies e dwell C공 O P МУЗЫКА Me Alessandra 是啊 O que é isso?